E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um novo encurtador de link que paga. O nome dele é AB Short. Esse encurtador pessoal, como eu acabei de dizer, ele é novo, certo? E vou mostrar aqui os dados que ele apresenta na plataforma. Como vocês podem ver, aqui ele tem 243 pessoas registradas já no site. Ele disponibiliza uma área para mostrar as suas provas de pagamento. E pessoal, esse encurtador, ele faz o pagamento via PayPal. E vou mostrar para vocês agora a CPM média desse encurtador. A CPM pessoal, desse encurtador aqui no Brasil, é de 6 dólares. É isso mesmo pessoal, é de 6 dólares. É um valor extremamente alto em comparação a muitos outros encurtadores que vocês podem estar encontrando na internet. Está na média de 1,5 dólar. O saque mínimo pessoal, o saque mínimo desse encurtador é de 10 centavos de dólares se você for fazer o saque via PayPal. Agora eu vou mostrar para vocês o painel. Só que antes pessoal, caso vocês queiram se inscrever nesse site agora, eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E quando vocês clicarem nesse link na descrição, você vai para uma página parecida, mais ou menos com essa aqui, que eu estou mostrando aqui agora. Aí vocês vão clicar em Sign Up. Depois que vocês clicarem em Sign Up, vocês vão preencher um formulário, o seu nome, o usuário, a sua senha e confirmar. Depois de feito isso, você faz o login. Depois de fazer o login, você vai para um painel parecido com esse aqui, que eu estou mostrando agora. Certo? Aqui, esse painel aqui, ó. Aqui é a página inicial do AB Short, certo? Onde vocês vão estar podendo ver os seus dados e gráfico dos seus ganhos. Esse encurtador pessoal é um encurtador árabe, por isso que tem as setas em árabe de algumas fotos. Só que a plataforma é feita normalmente, como vários encurtadores, é feita em inglês, certo? Aqui, pessoal, mostra o painel do encurtador e aqui mostra os ganhos diários e a quantidade de links que você visitou, a CPM média e o total de referidos que você fez com esse encurtador, certo? Para você, sim, pessoal, mais importante, para vocês cadastrarem sua conta Paypal, vocês vão vir aqui em Centrin e clicar aqui em Profile. Depois de vocês clicar em Profile, vocês vão preencher seus dados, selecionar Paypal e botar seu endereço Paypal. É bem simples, bem básico. Depois de você ter feito isso, você só vai precisar juntar 10 centavos de dólares. Quando você juntar esses 10 centavos de dólares, você vem aqui em Withdrawal. Pronto, depois que vocês clicarem em Withdrawal, vocês vão vir aqui e clicar em Withdrawal de novo, como eu estou mostrando aqui agora. Depois de vocês clicarem, pessoal, tiver volume e não clicarem aqui, vocês vão ficar em Pendente. Depois vão ser aprovado e depois vão sacar o dinheiro na sua conta, certo? É bem simples, bem básico. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram se inscrever nesse site e estar tirando renda extra. E é isso aí, pessoal. Valeu!